Fala o que você ia falar Fogo Aquilo é fogo De mentirinha É, que é você É E onde está o chifre que você falou que Vamos ver o de duas cabeças Vamos ver mais Olha mais aqui Olha, tem mais um fogo Aham Esse aqui soltou fogo Olha, de duas cabeças Uhum Já vai ser de duas cabeças É É Ótimo É Ótimo 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 Obrigado.